A Lua é um tiro ao alvo O chego do meu pala Se trovejo a gritaria Já relampei a minha daga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite Com o sol que é ferro em brasa E o dia veio um mugido Pra se banhar em água rasa Pra me aquecer mate quente Pra esfriar dia da fria Não vai ficar pra semente E quem nasceu pra ventania A Lua é um tiro ao alvo E as estrelas bala e bala Vem miluando eu me salvo No aconchego do meu pala Se trovejo a gritaria Já relampei a minha daga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite Com o sol que é ferro em brasa E o dia veio um mugido Pra se banhar em água rasa Pra me aquecer mate quente Pra esfriar dia da fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu pra ventania E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.